Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Portal Fisiologia Virtual, dando continuidade à discussão da série TCC no uso de gerenciadores de referência para redação de trabalhos acadêmicos. Estamos discutindo o uso da ferramenta Mandley, já discutimos anteriormente como instalar e criar sua conta, se você tem alguma dúvida sobre como fazer isso, você pode verificar o vídeo 1 da série TCC, como adicionar referências ao aplicativo da Mandley após instalado, apresentado no vídeo TCC número 2, também como adicionar o plugin do Word e adicionar também o formato da Associação Brasileira de Normas Técnicas ao seu software Mandley. Se você tiver dúvidas sobre como instalar o plugin e o formato ABNT, você pode conferir o vídeo TCC número 3. O que nos faltou, no presente momento, é como utilizar o Mandley à medida que eu vou escrevendo meu texto no Word para fazer citação e referência automática importando da minha biblioteca já construída anteriormente. Então, nós iremos criar agora um documento Word para exemplificar como o Mandley pode ser utilizado para referenciar e citar diferentes documentos automaticamente à medida que eu vou escrevendo o meu texto. então, vamos lá. Nós temos aqui um documento em Microsoft Word que nós utilizaremos para exemplificar o uso da ferramenta Mandley na construção de citações e referências a partir da biblioteca que nós criamos em vídeos anteriores. Então, o primeiro passo para começarmos a utilizar o gerenciador de referências é identificar onde eu posso acessar os botões de inserção de citação. Quando nós abrimos o Microsoft Word, ele tem essa aparência aqui. Ele abre na página inicial, na aba Página Inicial, que nos dá essas opções de interação com o software. No entanto, nós queremos achar o plugin do Mandley que nós instalamos também em um vídeo anterior. O plugin do Mandley vai ser inserido na aba Referências do Microsoft Word. Então, acessando essa aba, nós poderemos encontrar os comandos do software Mandley. Então, nessa região aqui estão os botões de acesso às funções do referenciador automático da ferramenta. O primeiro passo para começarmos a utilizar a ferramenta é definirmos o estilo de saída que será utilizado para as nossas citações. Se nós clicarmos aqui na aba e o Mandley não estiver aberto, ele vai aparecer essa informação. Então, inserta a citation to view the list of styles. No entanto, eu não preciso inserir uma citação para poder visualizar as listas de estilos. Se eu clicar nessa informação, ele vai abrir o Mandley e vai me mostrar os estilos que eu tenho instalados e que eu posso utilizar. Nos interessa aqui o estilo da Associação Brasileira de Normas Técnicas que nós instalamos em um vídeo anterior. Como ele já está selecionado, eu só vou clicar no Done. E a partir de então, ele vai estar disponível aqui na minha lista de estilos. Bom, estou aqui iniciando a fundamentação teórica do meu trabalho. e estou escrevendo um parágrafo baseado em alguns artigos, alguns trabalhos que eu li sobre o assunto. Então, digamos que eu esteja pesquisando o uso da ferramenta Mandley nesse tipo de trabalho. Então, vou escrever uma frase baseada nas informações que eu obtive. Posso escrever aqui o Mandley, é uma ferramenta para gerenciamento de referências. Vamos lá. Agora eu quero citar de onde eu tirei essa ideia ou em quais trabalhos eu me baseei para gerar essa ideia. Eu vou aqui em Insert Citation e ele vai abrir essa janela flutuante. Ele vai me dizer aqui que ele está usando o My Library, que foi a biblioteca que nós criamos em vídeos anteriores, quando adicionamos nossos PDFs e adicionamos manualmente algumas referências. Caso eu tenha dúvida da biblioteca que está sendo utilizada, e se todos os meus artigos estão lá, eu posso clicar no GoToMandley e ele vai abrir o software aqui para eu poder conferir. Então, neste caso, nós vamos procurar agora aquela referência que nós adicionamos manualmente, o Fisiologia Prática, que era uma referência fictícia. Eu sei que o autor tem sobrenome Rocha e eu vou procurar por esse sobrenome. Ele já me mostrou aqui a referência que eu estava interessado. Posso procurar também por título, vai aparecer também. Posso procurar por ano de publicação, ele vai aparecer aqui também. Então, eu seleciono essa referência e ele vai me mostrar que a referência já está aqui. Se eu quiser fazer alguma alteração, é só clicar em cima e eu posso fazer algumas modificações nessa citação. Então, se eu der OK, ele vai inserir a referência, vai inserir a citação aqui no meu texto. Continuo escrevendo. O Mandler é uma ferramenta gratuita. Agora, quero referenciar essa porção do meu texto. Vou novamente em Insert Citation. Digamos que o mesmo autor disse isso, mas eu também tenho outros autores que disseram a mesma coisa. Então, selecionei aquele autor, ele adicionou aqui, com um ponto e vírgula. Após esse ponto e vírgula, eu posso fazer uma nova busca e procurar outro autor que tenha participado. Digamos que eu queira adicionar mais um aqui. Terminei de selecionar os autores que eu quero adicionar nessa citação. Dou OK. Ele vai adicionar todos os autores em ordem alfabética do sobrenome do autor. Terminei de escrever esse parágrafo. Terminei de escrever todo o meu trabalho. E agora, quero saber como vão ficar as referências completas. Então, vou criar a minha parte de referências. Deixa eu só colocar em negrito aqui para ficar no padrão que estamos utilizando. E eu vou lá na aba. Dentro da parte de referências, eu vou de novo na aba do Mandley e clico aqui em Insert Bibliography. E agora, ele vai colocar a referência completa dos artigos que eu citei ao longo do meu texto. Digamos que eu esteja escrevendo um artigo para uma revista e a revista não quer a formatação ABNT. O que eu faço agora? Tenho que apagar todas as citações, inserir de novo, refazer. Não, eu simplesmente vou vir aqui no estilo, vou selecionar o que a revista me pediu. Digamos que ela peça que as citações sejam numeradas. Eu seleciono aqui um outro modelo e ele vai atualizar. E aqui, as referências completas serão atualizadas também. Para vocês terem uma ideia da importância de se usar um... da praticidade, da importância de se utilizar um gerenciador de referências, se eu tivesse que fazer essa alteração manualmente, eu levaria horas revisando esse texto. Digamos que eu escrevi um texto com 50, 60 referências e ao final eu encontrei um novo artigo que eu gostaria de adicionar aqui no primeiro parágrafo. E eu estou utilizando referências numeradas. Ao adicionar uma nova referência aqui, essa referência passaria a ser o número 1 e eu teria que somar 1 nas 50 ou 60 referências subsequentes. Depois eu teria que vir aqui no final e manualmente alterar o número de todas essas referências. Seria um trabalho imenso fazer essas alterações. No entanto, se eu estou utilizando um gerenciador de referência, eu vou selecionar essa referência. Vou clicar em editar citação. Vou adicionar aqui a nova citação que me interessa. Digamos que eu queira... procurar... que era essa referência aqui também. Ele já atualizou agora. As outras referências passaram a ser 13 e 4. E se eu chegar aqui no final, a nova referência já está adicionada e tudo está reordenado de acordo com o estilo que eu selecionei. Ah, não quero mais esse estilo. Agora eu quero Harvard. Seleciono o estilo Harvard. Já vai estar tudo no padrão Harvard. É sempre importante eu conferir aqui na inserção se todos os campos que são importantes estão adicionados e se eu não tenho campos em excesso. Por exemplo, o DOI não é uma informação que normalmente a gente coloque nas minhas referências. Então, a gente pode apagar direto lá no nosso banco de dados ou depois alterar numa última revisão as referências para elas ficarem todas no mesmo padrão. Então, eu posso fazer ainda algumas edições manuais, mas sempre é necessário fazer essas revisões para que a gente possa garantir que o nosso trabalho está redigido de acordo com o que for solicitado. Muito interessante aqui. Eu cliquei no Refresh para mostrar para vocês que se eu atualizar, ele vai voltar a adicionar aquelas informações. Então, sempre que eu imaginar que o meu trabalho está pronto, eu tenho que fazer essa última revisão e essas últimas alterações para que o trabalho esteja no padrão que é exigido. Então, ele é muito prático, mas exige também alguns cuidados. Espero que essa série de vídeos sobre o gerenciador de referência tenha sido útil para vocês, que possa auxiliar vocês na redação dos textos e dos trabalhos de graduação e pós-graduação. Se vocês gostaram dos vídeos, por favor, deem um like. Se vocês têm alguma crítica, alguma sugestão a fazer, por favor, comentem os vídeos. E lembre-se também de se inscrever no canal para receber mais informações sobre TCC, vídeos de fisiologia e outros assuntos dessas áreas. Então, nos vemos em um próximo vídeo. Boa escrita e bom trabalho para todos. Um abraço.